Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas quando eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas, aqui eu vejo plantas Cantando para a majestade o sabiá 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 E a majestade o sabiá Chora, chora, chora carulenta Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta carulenta Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora carulenta Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta carulenta Quando tem vontade de cantar O coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de iniciar Chora, chora, chora carulenta Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta carulenta Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora carulenta Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta carulenta Quando tem vontade de cantar Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo A paixão É um espelho Sem razão Quero amor Fique aqui